Benfica perto do golo logo no quinto minuto, Chiquinho para Pizzi. Pizzi a colocar para o corte da defensiva esterilista e Pedrinho a chutar, minuto 5 para a defesa de Tiago. Minuto 43, o golo do Benfica, passe de Hugo Gomes, Chiquinho intercepta bem, vai pressionar. O passe para Gonçalo Ramos finaliza no 1-0 para o Benfica. Minuto 43, golo de Gonçalo Ramos, bem Chiquinho a ganhar, a aproveitar o mau passo do defesa do Estoril, a colocar para Gonçalo Ramos. Titular nesta partida a finalizar, assistência de Chiquinho, golo de Gonçalo Ramos, minuto 43. Na segunda parte o Benfica poderia ter feito mais golos, Pedrinho para Pizzi. Pizzi a colocar para o capseamento de Servi, a bola ainda beija a barra, minuto 53. Mais Benfica, uma hora de jogo, lança estudado, livre, Pizzi, Chiquinho, vira-se, chuta, defesa de Tiago. Uma hora de jogo, continuava o Benfica, minuto 77, ganha Tarapte, põe para Waldschmidt, avança Waldschmidt, remate fora da grande área. E a defesa de Tiago, grande defesa, minuto 77. Benfica ao minuto 90, chegou ao golo, Tarapte pressiona, o apoio de Diogo Gonçalves, bola de Tarapte, coloca para Waldschmidt, finaliza muito bem de pé direito, Waldschmidt. Minuto 90, a fazer o 2-0 para a equipa do Benfica, nesta partida. Tarapte pressiona, Diogo apoia, Tarapte conduz, passa para Waldschmidt, fazer o golo. Minuto 90, assistência de Tarapte, golo de Waldschmidt, Benfica 2, Estoril 0. Minuto 90, assistência de Tarapte, golo de Waldschmidt, da